Oi gente, pois então, hoje dia 6 de maio de 2022, eu tinha até esquecido dessa data, que não é uma data tão boa assim de ser lembrada, né? Eu acordei, fui fazer ações da faculdade, corri atrás de carteirinha, tô feliz, né? Com expectativa aí, assim, embora o que a gente tá esperando aqui, o tema desse vídeo é tentante aos 41, a melhor notícia que eu vou vir ainda, que dá pra vocês, é do meu positivo, mostrando eu testando, fazendo ali em tempo real com vocês, quando eu desconfiar, eu vou vir fazer com vocês o teste, tudo certinho, então, assim, dentro desse quadro, que nesse canal são vários quadros, eu falo de várias coisas aqui, agora vai ter muitos vídeos falando sobre a faculdade, tem muita coisa que eu quero contar pra vocês ainda, que eu não tive tempo pra organizar a cabeça e os vídeos, as coisas, meu computador pifou, tive que mandar hoje, hoje eu saí cedo na correria pra levar o computador pra consertar, não fui num evento que teve a tarde lá, sobre a psicologia, fui correndo, tudo é comigo, ele tá desfogando, hoje trabalha um dia sim, um dia não, ele trabalha 12 por 36, e ele tá fazendo faculdade também, eu consegui, pela graça de Deus, na faculdade, na UFV, Universidade Federal de Viçosa, né, uma federal, né, que é uma coisa assim, é uma benção de Deus, eu consegui pra comunicação social, jornalismo, e meu marido conseguiu pra história, que é o que ele gosta muito, né, nós dois somos universitários, caloros, tem vídeo no canal, tem gente no UFV e tal, então, assim, eu vejo que Deus deu esse presente pra nós dois, não no lugar, né, do nosso filho, nossa filha que a gente tá esperando, mas como um alívio, né, algo pra, como eu disse no outro vídeo, é o tempo na nossa espera, a gente não pode ficar parado, mergulhado no sofrimento, nas lágrimas, na desilusão, não, a gente, como eu falei, eu chorei, eu não vou chorar nesse, vou tentar segurar pra não chorar nesse vídeo também, então, assim, a gente não pode colocar todas as expectativas numa coisa só, né, você não pode viver em função de eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu sou tentante, eu sou tentante, você tem que ser tentante, isso é tudo mais que você é, você tem mãe, pai, você tem que continuar sendo filha, se você tem outros filhos, que às vezes você tem um filho, tá querendo ter um segundo e não tá conseguindo, continua sendo mãe, tem seu marido, continua sendo esposa, senão a gente vai mergulhar aí num mar, sabe, num marasmo, e a gente vai se afundar cada dia mais, então, é assim que eu me apego, né, eu tava, eu vivi uns dias aí, como alguns que sabem também, eu tive depressão há muitos anos atrás, ficou, deu uma melhorada boa, não procurei, não procurei, né gente, pobre pra pagar, psicólogo é complicado, mas tentei pelo SUS, demorou, não consegui, o senhor me deu, né, o senhor me, sabe, o senhor passou um bálsamo no meu coração, isso quando eu era solteira, conheci meu marido, casei e tal, aí depois veio aí o falecimento da minha mãe, como eu tava falando da data, né, de hoje, e a minha mãe ficou doente, e eu cuidei dela, e ela veio a falecer, e aí veio esse gatilho, porque a primeira vez que eu tive depressão, foi uma grande perda que eu tive, né, até agora que eu me atinei pra isso, eu terminei o noivado, e foi uma coisa muito difícil pra mim, eu vou contar direitinho pra vocês sobre isso, tá, que agora é outro assunto, e essa segunda perda grande, maior do que a primeira, aí veio o gatilho e a depressão, agora que eu me atinei pra isso, e eu tava afundada de novo, gente, comecei a afundar de novo, aí vem esse negócio de criança, engravida, não engravida e tal, e só Jesus e Deus, só Deus, Jesus, né, e meu marido sabe o que é que nós passamos aqui nessa casa, e o YouTube, como, né, como, assim, quando a minha mãe, né, faleceu, foi um alívio pra mim também, eu consegui gravar, assim, por incrível que pareça, às vezes eu não conseguia aparecer aqui, mas eu conseguia fazer artesanato, eu, foi o artesanato e o YouTube, porque eu fazia artesanato, gravava, jogava no YouTube, fazia artesanato, gravava, jogava no YouTube, e eu comecei, sabe, a encher minha mente com isso, aí, só que, assim, a depressão, pra quem não sabe, ela tem fases, né, vai e vem, tem gatilhos e tal, e só Deus, também remédios, procura psicólogo e tal, enfim, gente, é, eu, eu tava muito assim, aqui, eu tô em outra cidade, conheço pouquíssimas pessoas, né, a família do meu marido, poucas pessoas que moram perto da gente, então, assim, eu tava muito sozinha, eu comecei a mergulhar, e eu pensei mesmo em voltar pra minha cidade, tava decidida voltar pra minha cidade, e eu falei, o que eu vou fazer, e veio a pandemia, pra ajudar, né, atrapalhar tudo, ter que ficar isolado, não poder ver gente, não poder conversar com ninguém, né, medo de, 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 você pegar uma doença e passar pra alguém, a pessoa morrer, se sentir culpada, assim, veio tanta coisa na minha cabeça, essa pandemia, e aí, aprofundou mais ainda a minha depressão, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer um curso, eu amo estudar, e a gente tentou, assim que eu vim pra cá, eu tinha conseguido, esse curso mesmo, porém, eu perdi, porque eu não tinha, não levei os, quando eu olhei que eu tinha conseguido, eu tinha conseguido na terceira chamada, quando eu olhei, eu tava na quinta já, eu tinha perdido, então, assim, e eu, assim, sabe, sem ter o que fazer, e não engravidar, porque se eu engravidasse, aí aquela coisa de estação, de pré-natal, vim beber, né, ia ocupar a minha mente, meu coração, minha cabeça, ocupar tudo, e nada de vir, o que que acontece, gente, então, esse ano, é, pra graça de Deus, o ano passado, eu falei com o seu, eu fazia neném, neném, só quem já fez, neném, neném não, tá gente, neném, tá, é, pra fazer a prova do neném, só quem faz isso sabe, como que é desgastante, são dois dias, dois domingos, você fica o dia inteiro, dia não, é tarde, mas, mais de cinco horas, fazendo aquela prova, aquele tanto de coisa, eu tava cansada, gente, o último neném que eu fiz, eu falei com o Senhor, meu Deus, eu não quero fazer mais isso, que seja o último, eu não sei se eu vou morrer, mas que seja, eu não tô aguentando mais fazer neném, e eu preciso de alguma coisa, pra, sabe, o widow up, enquanto essa criança não vem e tal, e graças ao meu bom Deus, esse ano, nós conseguimos, não sou eu, mas o meu marido, que eu ficava infernizando ele, vai fazer, vai fazer, vai fazer, ele ia, ele sempre fazia contra a vontade dele, mas, e esse ano eu falei, é o último ano que eu te perturbo, não vou te perturbar, se você fizer, mas quer fazer, você faz, se não quer, você não faz, eu vou continuar fazendo, que eu preciso, eu tenho que estudar, eu tenho que ver gente, professor, fazer prova, trabalho, eu preciso disso, eu, quando a minha mãe faleceu, hoje não deu, né, eu vou contar ainda, gente, um outro vídeo pra vocês, como é que tudo aconteceu, mas assim, sabe quando você não se sente preparada, eu não quero começar a chorar aqui, mas hoje, faz quatro anos, que a minha mãe faleceu, então assim, o mês de maio, né, que sempre foi um mês de alegria e tal, das mães e tal, pra mim é um mês triste, né, mas eu não quero mergulhar nisso também, eu quero, sabe, é dia 6 de maio, ela faleceu, de 2018, então assim, maio é um mês, assim, de muitas emoções, pra mim, sabe, é o mês que a minha mãe faleceu, e quando ela faleceu, era num domingo, e no próximo domingo, era dia das mães, então assim, minha mãe faleceu num domingo, e no próximo era dia das mães, foi muito difícil pra mim, e hoje, eu andando na rua com o meu marido, ele comentou, eu, sabe quando você, as datas vão ficando, e você não, você faz questão mesmo, de não ficar lembrando, não ficar, nem comemorando, né, não ficar, sabe, eu não tava querendo, e aí ele comentou, eu falei, nossa, é mesmo, eu não tava nem lembrando, assim, sabe quando você quer esquecer algumas coisas, e porque, com a gente que tem essa coisa, depressão, gente, a gente não pode ficar aprofundando muito no sofrimento, na dor, não, porque é pior, porque já vem, você tem que tentar jogar, mas eu falei assim, gente, eu vou lá falar, porque assim, tem tudo a ver, né, maio, mês, né, o mês aí que comemora, o dia das mães, que é todo dia que é comemorado, pra mim, é, maio, é, dia 6, minha mãe faleceu, que eu perdi minha mãe, né, dia 6 de maio, no próximo domingo, era o dia das mães, que eu fiquei sem minha mãe, e hoje, faz 4 anos, que eu não tenho minha mãe, e, até hoje, né, tem 41 anos, que eu não sou mãe, então assim, sabe quando as coisas juntam assim, por que eu quero deixar registrado isso aqui, gente, porque eu tenho fé, que vai chegar, um dia, 6 de maio, que eu vou estar aqui, não sozinha, eu não vou estar aqui, como atentante, eu não vou estar aqui, só lembrando que, eu perdi a minha mãe, a 4, a 5, a 6, mas eu vou estar aqui, contando a minha vitória, eu vou poder estar aqui, dizendo assim, olha gente, eu fiz lá, em 2022, quando eu estava começando, na faculdade de jornalismo, e eu quero assistir esse vídeo, e vocês vão ser minhas testemunhas, e, eu quero registrar isso daqui, porque eu creio no milagre, que vem da parte do Senhor, e eu venho falar com vocês também, creia no milagre, que vem da parte do Senhor, porque ele é fiel, poderoso, e justo, eu quero agradecer, a todos, que foram, lá no meu vídeo, passado, né, que eu, deixei a emoção, fluir mesmo, que me consolaram, que deram palavras de Deus, para mim, muito, eu ia anotar o nome de todos aqui, mas acabei, eu queria fazer logo, e assim gente, quando a gente tem que fazer esses vídeos, tem que vir fazer logo, porque, eu fico pensando, pensando, meu marido chega, e eu não gosto de fazer, esses vídeos de tentando aos 41, eu gosto de fazer eles, postar, porque, ele fica muito, abalado, e eu não consigo fazer esses vídeos, com ele aqui, porque eu fico muito triste, né, porque, essa é uma dor, não só da mulher, né gente, é uma dor do homem também, meu marido, ele é doido, para ser pai, né, eu vou ser sincera, do fundo do meu coração, não que eu não queira ser mãe, mas, se ele fosse um cara, que não quisesse e tal, eu iria me poupar, porque a gente é muito sofrimento, só quem passa por essas coisas, sabe, e vai ser assim, vai ser uma jornada difícil, quando eu engravidar, porque eu vou ter que tomar injeção, todo mês, vai ser uma gravidez, de alto risco, vem muita ansiedade, cada vez, que a gente vai no banheiro, fazer xixi, é um filme de terror, porque o medo de você ver o sangue ali, quem já passou isso por três vezes, igual a mim, que vai lá e vê, e sabe que está abortando, tem que sair correndo para o hospital, então, gente, não vai ser fácil, mas eu sei que com Cristo, é possível vencer, passar por tudo isso, então, esse vídeo aqui, é como se fosse, um memorial, sabe, eu quero que esse vídeo aqui, seja o que eu vá assistir, até mesmo junto com os meus filhos, porque só de raiva, eu quero ter dois, então, mesmo que eu estou com 40, aí não tem problema, não tem problema, tá, meu Deus, é um Deus do impossível, então, é isso, gente, se Deus quiser, em um outro, dia 6 de maio, eu não vou estar vindo, eu só falar assim, hoje faz tanto tempo, que eu perdi a minha mãe, aqui, né, na terra, que ela não está perdida, ela está dentro de mim, dentro do meu coração, e eu vou encontrar com ela, brevemente, mas, eu quero poder estar aqui, com um bebê, e falar assim, aqui, gente, está vendo aqui, depois um outro, aqui, dois, está de raiva, um menino e uma menina, e, e, está com um valor, assim, aqui, hoje é 6 de maio, e eu estou aqui, realmente, faz tanto tempo, que a minha mãe, não está aqui comigo, mas, eu estou aqui com meus dois filhos, e hoje, eu sou mãe, e eu vim aqui, gente, para decretar essa vitória, junto com vocês, enquanto Deus, enquanto Deus não diz não, tudo é possível, nós temos as três respostas de Deus, porque eu sei, gente, que tem pessoas, que às vezes, não vão conseguir gerar, eu posso ser uma pessoa dessa, mas a forma de ser mãe, não é só, né, a gente gerando, no ventre, mas a gente pode ser, as mães do coração, existe adoção, existe invito, existem, eles, possibilidades, né, nós temos que ter fé, acreditar, confiar no Senhor, e eu não desisti, tá, eu não desisti, né, eu vi algumas pessoas, ah, não desiste, eu não desisti, naquele vídeo, foi um vídeo assim, sabe, que eu precisava, sabe, eu precisava de chorar, e eu senti, que às vezes, eu vindo aqui, só com muita força, muita fortaleza, e chorando, quando desliga a câmera, pode passar, para algumas pessoas, que se elas choram, elas são fracas, não são fracas, tá, faz parte do ser humano, sabe quem chorou? Jesus chorou, quando ele ali, quando ele ficou sabendo da morte, né, da perda do amigo dele, Lázaro, ele chorou, ali, ele demonstrou o sentimento dele, e nós sabemos que a Bíblia aí, ela é para nós, um manual, né, então a gente, olha, nós cremos em Deus, cremos na palavra, sabemos que a Bíblia, ela nos ensina muito, e ali, através dessa passagem, mostra que Jesus, quando ele veio aqui, a parte humana dele, sentiu tudo que nós sentimos, então, nós temos Jesus lá do lado de Deus, junto a Deus, rogando por nós, eu sei, que Jesus, ele tem olhado pelas minhas dores, pelas minhas, né, angústias, e pelas suas também, e é isso, gente, eu vim aqui, é, falar isso com vocês, e deixar marcado aí, esse dia, que é um dia muito triste para mim, que eu fico tentando, nem ficar lembrando daqueles momentos, tudo que eu passei, uma hora dessa, tá, minha mãe tinha acabado de falecer, nove e cinquenta, nove e cinquenta, a minha mãe estava falecendo, já passou um tempinho, eu estava lá naquela loucura, e, ai, não quero lembrar dessas coisas, não, então, é isso, gente, quando eu estiver melhor, um dia eu vou contar para vocês, tudo é muita coisa, mas, eu ainda quero contar, sabe, compartilhar com vocês mesmo, assim, algumas coisas da minha vida, e, e é isso, tá, e, que o Senhor Jesus, venha continuar sendo a nossa força, a nossa fortaleza, e você, futura mamãe, vamos dizer assim, tenha fé, tenha esperança, tá, que o nosso Deus, ele é um Deus do impossível, então, é outra coisa, o que eu estou fazendo, né, eu vou começar agora, fazer séries de exames de novo, tem um tempão que eu não faço exame, eu dei uma relaxada, tá, é isso, eu não acorrei ir da faculdade, vou dar uma olhadinha nos exames, e volto aqui para falar com vocês, tá bom, algumas pessoas perguntaram também, é, como é que deu no meu exame, que eu vi que é tribofilia, e tal, eu vou procurar, porque eu não achei, vou procurar, vou fazer um vídeo mostrando, também, o exame que eu tenho que fazer também, que eu tenho que ver quanto que é, que eu não olhei ainda, que aqui na cidade não tem, só lá em Ponte Nova, ver se eu consigo contato lá, para saber o valor, e conto tudo para vocês, aí tem mais dois vídeos para fazer, sobre esse assunto, né, tentando de aos 41, é isso gente, obrigada, se você não me conhecia, tem tanto vídeo aí no canal, comenta aqui embaixo, curte, se inscreve aí, que vai ter muito conteúdo aqui para vocês, tá, amanhã temos manhã com Deus, tá bom, beijinho e tchau, tchau.